Bom dia, moçada, vamos fazer a apartação do gado aqui, ô, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que é o que vocês vão ver o vídeo, é bizarrada boa aí, ó bizarrada top aí, né, Lore? Vamos aqui, vamos por causa da nossa apartação É bizarrada boa aí, bizarrada galória Não, 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 olha eu, não sei o que a trigo, só...